...de final da Europa League aqui na EA Sports. Então, fica ligado aí na EA Sports pra não perder nada. E aí, pessoal, estamos chegando com a UEFA Europa League aqui na EA Sports. Dois times lutando por uma vaga na semifinal. Tudo bem, Caioba? Tudo bom, Thiagão. Não vou te falar, hein? Os dois times têm bola pra chegar entre os quatro melhores. Ninguém pode tirar o pé de dividida nenhuma hoje. Jogo bom hoje. Betis e Hamburgo. E aí, Caioba, dá pra arriscar um palpite antes da bola rolar? Empate. Por quê? Porque eu acho que é um jogo com cara de empate. Tá bom. E tá aí pra vocês a escalação do time da casa. Olha só. O professor vem no 3-5-2. Pra jogar com três zagueiros, Caioba. O que não necessariamente significa um time defensivo. Dá pra sair jogando e chegar ao ataque com qualidade. E a jogada tem tudo pra ser boa. Mandou a bola pra trás. Aí não, ele errou. Era só tirar do goleiro. Vamos ficar de olho nesse ataque. E tá dentro da caixinha. Gol! E tá procurando o placar por aqui. E tomara que não fique só nesse 1x0, Thiago. Tem muito... Arriscou de pau. Mas quanta paciência pra tocar a bola no ataque. E tem que continuar atacando mesmo, Thiago. O cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Mictaia! Bateu pro gol! E é gol! Eles empatam! Eles conseguem combater o final do jogo! Como ele pegou bem na bola, né? E aí, pessoal, estamos chegando com a UESPA Europa League aqui na EA Sports. Dois times lutando por uma vaga na semifinal. Tudo bem, Caiova? Tudo bom. Chegou o Vigú de falar. Os dois times têm bola pra chegar entre os quatro melhores. Ninguém pode tirar o pé de dividida nem rumo ao outro. Frente a frente hoje, o André e o Betis. E aí estão os principais nomes do jogo de hoje. A gente sempre espera alguma coisa diferente desses dois, Caio. E são as referências que os companheiros buscam nos momentos de aperto. Chegou? São os caras muito a pouco, hein? Caio, o primeiro suspeito que não haja o favorito hoje. Mame de brava. Muito, Thiago. É o tipo de partida que pode ser decidida nos detalhes. Caiova, esse é um time que corre pra marcar a saída de bola. Corre demais. Vai precisar de disposição ou de trabalho, senão vai todo mundo cansar, né? Perfeito. Jogar desse jeito existe muito espírito de equipe. Se uma dessas linhas de marcação é bobeira, todo o esquema vai durar com a barra. E essa é a escalação dos jogadores visitantes. E eles vêm a campo. Benedetto. Tadete. Benedetto. Tadete. Tadete. E tá na rede. A vantagem é o conquistado. Agora eles têm um tempo pra respirar. E o relógio começa a correr como o adversário. O adversário vai dar uma desanimada. O adversário vai dar uma desanimada. Boa obrigação. Agora essa bola empiada. Não entrou. Ele tirou o goleiro e falou na frente. Chega na dividida. É ele o goleiro agora. Olha o gol. Gol. Esse é o momento de manter o hit. Manter a pegada e ir pra cima. Afinal, com mais um gol, o time empata. Isso é que é ser iluminado. Ele tinha acabado de entrar. Já deixou o dedo. Na ponta pra área. Quique Garcia cruza logo. Olha que chance do Inter. E é gol. Olha, eu não sei não. O jogo estava perdido. Mas agora com esse gol, eles ganham uma chance no finalzinho. O jogo estava perdido.